Não estou sofrendo Não estou morrendo Não estou correndo atrás de um namorado Não estou chorando Nem me arrastando Cala essa boca, você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem Só porque eu te lê e não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não receba o teu poder de ser doce Amor, amor Te toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte forte um coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem Sem querer Só porque eu te lê e não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não resista o teu poder de sedução Amor, amor Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não resista o teu poder de sedução Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou E dentro deste corpo parte forte um coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando